Várias pessoas, eu já vou até te contar uma história de um bagulho que aconteceu na época da escola Tipo, tinha acabado de ir pra escola pública, tá ligado? Aí eu tava lá, pá Aí acho que eu já até contei um outro podcast dessa história, mano Aí o pessoal fala assim, mano É, tem um gordão aqui que tá na escola que ele tá metendo louco, pá, fofocando Fofocando de todo mundo, não sei o que, e nós era novão, tá ligado? Aí ele falou alguma fita de mim que eu não lembro o que que era Aí eu falei, mano, na saída não vai trocar uma ideia, pá Aí eu cheguei lá na saída, pá, o cara muito maior que eu, viado Do do meu tamanho, eu acham que eu era malandro, né, cara? Desse tamanho? O que, pai? Tomeu um pau, gravaram Mano, arrastou na cidade toda lá o vídeo Os pá devem ter até hoje perdido esse vídeo aí, por aí Enfim, mano, deu mó treta com o cara, passou anos e anos e anos Tava na Paco, não sei se pode falar na audiência dos baladas, né? Pode falar o que ele quiser, mano Enfim, tava na Paco lá Do nada, chegou, mano, ei, vamos tirar uma foto, pai Aí eu olhei, era logo esse cara, Cus Falei, mano, mentira, velho, o Cus bagulho é louco Caralho, o cara que deu um pau Aham, mas... Ah, mas passe, né, faz passe, né, mano? Não, lógico O bagulho que era lá de trás hoje já veio de outra forma, né, mano? Mas e sua família? Quando você começou a gravar essas paradas, tá ligado? Querer entrar pra música, ter os seus sonhos Sua família te apoiou? Ah, tipo assim, me apoia, tá ligado? Minha mãe apoia, pá Só que até eu não ver dinheiro pingando Acha que, sei lá Tipo, qualquer outra profissão É, minha mãe já chegou Tipo, ah, por que você não trampar no shopping? Sei lá, um bagulho assim, né, ligado? Tipo, um escritório Coisa que nós sabe que não dá tanto dinheiro como a internet Só que como que vai explicar pra minha mãe Que o bagulho tem que demorar? Não é do dia pra noite, mas a hora que acontece Já era É, eu vejo É verdade E nossos pais tem a cabeça mais fechada, né, mano? É de uma outra época, né, mano? É, porque pra eles não... Pra eles, mano, tem que arrumar um trampo Fazer uma faculdade É, eu entendo também, né? Porque a minha mãe... Como que ela... Não tinha nem YouTube Como que ela sabia que era YouTube? Como é que ela vai entender que tipo assim Você vai gravar um vídeo, vai postar aqui e vai dar dinheiro, tá ligado? Aham Não, não entendo Não vai entender Às vezes uma publi paga um salário do mês Hoje não dá, mano, pra explicar isso Deve dar publi paga, mano, um salário de 10 anos, mano Meu pai fez... Meu pai é médico, tá ligado? Ele falou, mano Como que eu vou explicar pro cara que fez 10 anos de faculdade Não sei o que, de doutorado, estudou com só um caralho Pra chegar e falar Pai, gravei dois stories aqui e fiz teu salário É, até uma tiraceira ele vai falar Mano, você tá me tirando, né, mano? É, então Cê é louco Mas até acontecer Não, com certeza Demora Aí você tem que colocar na cabeça Vocês tem um sonho aí, ó